O nosso correio da alegria, o Sonic, o Sonic fãs, o Sonic sexy, é muito Sonic, não é? Uma música Ai, vou escrever uma música para abogues Passar algum tempinho, cá está ela Vamos ver se ela funciona Uma pequena Há viúdas muito bem apetrechadas Umas têm grandes mamas, outras têm grandes cus Tu fazes parte da segunda opção Porque detrás pareces um avião Tu tens grande cu Hum, esse cu, esse cu que é tão bom Meti a minha mão Sem dares por ela Bem, estavas, estás à janela Meti a minha mão O teu lindo e rico cu Bem, não me importava Dava tudo por uma palmada Não sabia mais é que tinhas namora O meu bugano saiu todo furado A própria mesa, ó palhaço Tive logo de ir para o hospital Levar pontos no meu reto anal Por causa do teu cu A porrada, a porrada que veio valeu a pena O teu cu é grande cena Fazia tudo outra vez Eu vou embora No concierto Muito importante Opa, estamos quase a entrar em concierto Vamos, vamos entrar Opa, para tudo Nós voltamos amanhã Silva, fazes tudo? Não, eu juro que não fui eu Que nojo Que nojo, também acho Silva Vamos mais embora, já estou demasiada a envergonhar Pelo que sinal a planta, o bairro das vacas é para ali Depois do concierto Opa, não acredito no que fizeste, Silva Silva, a sério Não fui eu Não fui eu Tum, 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 tum Boa, indo Ei, as coisas, desde que eu não peguei Ahammy, já vou te capturar Pffft Não! Não! Não se ia sair de ele. Não se ia sair de ele. Teus, Knuckles, temos que ir salvar a Amy. Pois, vamos ir salvar a Amy. Ya! No laboratório do Eggman... Tum, tum, tum... Tum, tum, tum... Ah! 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 E estamos aqui num desfile de moda do Snoopy das seus penteados. Isso, uma pausa para a câmera. Snoopy, anda. Pausa para a câmera. Agora, solta o teu penteado de gengibre. Ok. Finalmente saís do penteado de gengibre. Estava a ver-te nunca mais. Ah! O quê? Não acredito que ela estava ali. O quê? Também quero! Tchau!